E agora nós vamos falar sobre a volta às aulas em escolas estaduais. Esta semana o governo do estado fez uma nova reunião com os prefeitos para discutir o assunto. E vez ou outra o pessoal está perguntando mesmo, e daí, tem previsão para essa volta às aulas? Não tem? A previsão, gente, é de um retorno híbrido que atenda a parte dos alunos em aulas online, então uma parte vai continuar sendo feita em casa e outra presencial, escalonado e por faixa etária e também regionalizado. Para falar sobre esse assunto, recebe aqui no Tribunal da Massa o chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Luciano Pereira dos Santos. Luciano, seja bem-vindo, obrigado pela participação. A gente sabe que esse é um tema muito importante, inclusive a gente recebe muitas mensagens aqui. Eu só fiquei com o Vegóia, agora que você é muito alto e fiquei baixinho. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Para a gente é muito importante utilizar de toda a abrangência da Rede Massa e do Tribunal para evidenciar a nossa comunidade em geral que o retorno está sendo planejado de forma segura, de forma a ofertar tanto para os servidores quanto para a nossa comunidade em geral, alunos e familiares, a maior segurança possível. Então, nesse momento, nós não temos data precisa para esse retorno. Não tem data, então. Não temos data. Então, tanto as redes municipais, a rede particular, a rede estadual que dialogam diretamente com a Secretaria de Estado da Educação, não tem ainda essa previsão. Todavia, nós temos várias ferramentas que estão aí garantindo o acesso dos nossos alunos a esse movimento educacional diferenciado que nós estamos tendo, que é o atendimento remoto e emergencial. Pode acontecer da gente terminar esse ano apenas com as aulas online? É uma possibilidade? Fernando, é uma possibilidade. Hoje, nós não temos mais a obrigação de cumprir os 200 dias letivos. Temos a necessidade de cumprir apenas as 800 horas. E temos bons indicadores de que no Estado do Paraná, estamos então à frente aí, na Federação, estamos com o melhor engajamento nessas aulas remotas. E aí, ainda aquele aluno familiar que não consegue o acesso remoto, nós temos as atividades impressas que também são extensivas aí a todas as redes municipais. Quando nós citamos as redes municipais, você começa falando da Associação de Prefeitos do Paraná, é exatamente porque a rede municipal, ela tem uma certa dificuldade, né? Por conta da faixa etária atendida. Nem sempre o aluno tem essa autonomia para usar aí o atendimento remoto, as tecnologias. Mas, ainda assim, está sendo garantido esse atendimento via atividades impressas entregues aí periodicamente nas escolas. E aí, para o pessoal de casa entender, Luciano, a importância dessa discussão que acontece agora, mesmo sem data definida, é porque é muita coisa envolvida, né? É estrutura, depois como que esses alunos devem se comportar lá em sala de aula, a questão do espaçamento dos funcionários. E por aí vai, a conscientização das famílias vai ser muito importante quando for definido esse retorno. Exatamente, Fernando. É importante a gente lembrar também, assim, a educação, ela dialoga com vários segmentos. Então, nós estamos falando da educação básica, regular, estamos falando da educação de jovens e adultos, estamos falando da educação profissional, estamos falando da educação especial, alunos especiais, e envolve várias situações. Alimentação, o servimento dessa alimentação, como é o transporte, ou como deverá se dar o transporte escolar, enfim, o distanciamento, os materiais de EPI, como nós falamos, né? A máscara, a luva, o álcool em gel, o tapete higiênico para a limpeza dos calçados. Então, tudo está sendo pensado de maneira muito detalhada, a fim de ofertar toda a qualidade e segurança para o cidadão que frequenta as escolas, seja ele aluno, seja ele profissional da educação. Luciano, aproveitando aqui essa oportunidade, vai ter uma live solidária, né? No fim de semana, unindo aí a questão cultural, mas também essa solidariedade. Conta aí, deixa o convite também, pessoal de casa. Bacana, Fernando. Essa é uma ação muito importante para nós, no dia 22, sábado agora, a partir das 14 horas, no nosso canal no Facebook, do Núcleo Regional de Educação, e também no YouTube, o nosso canal no YouTube. Nós vamos ter várias atrações que são, predominantemente, dos nossos colégios. São alunos que vão mostrar a sua cultura e também promover a solidariedade. É até uma forma de matar a saudade, né? É importante porque, assim, nós tivemos os nossos calendários culturais e esportivos cancelados, né? Nós não tivemos as ações previstas para esse ano letivo de 2020 na sequência. Então, nós estamos utilizando esse meio virtual, aproveitando e evidenciando os talentos que nós temos. Vamos contar também com os nossos convidados, de algum renome já nacional, inclusive, moradores de Maringá, alunos da rede de ensino também do nosso estado. E nós teremos aí uma live muito bonita, que vai ter apresentação de música, de dança, também poesia. E nós teremos essa ação filantrópica, né? Estaremos arrecadando alimentos para o Instituto Senas, que está ali na rua Santos Dumont, 1366, na Vila Operária. E já convidamos aqui a todos que puderem colaborar, que entreguem, então, os seus alimentos não perecíveis, cestas básicas, ali para o Instituto Senas, que atende refugiados na nossa cidade de Maringá e toda a região. O endereço está aparecendo aí na tela. Luciano, muito obrigado, viu, pela participação ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Fernando, agradeço, agradeço mais uma vez a audiência da Rede Massa, podendo levar boa informação a toda a nossa rede, aproveitando aí as orientações educacionais e culturais para o Núcleo Regional de Educação de Maringá e mais de 25 municípios que se relacionam conosco. Muito obrigado. Até a próxima.